E quem organiza eventos teve que parar quase que totalmente durante a pandemia do novo coronavírus. Quase, porque os eventos antes presenciais, por mais tradicionais que sejam, conseguem se reinventar. Os eventos antes da pandemia literalmente aproximavam as pessoas, algo hoje inimaginável, fora de realidade. Mas nem por isso eles estão deixando de acontecer. O conhecimento deixou de ser trocado no mundo físico, mas continua sendo compartilhado no virtual. Prova disso é a Semana do MEI, Microempreendedor Individual, que esse ano foi realizada totalmente de forma online. Conseguimos, através das ferramentas digitais, construir um relacionamento muito interessante com os nossos clientes e adaptar os nossos colaboradores para uma nova realidade, para um novo momento, para que a gente consiga realmente tornar a nossa atuação mais eficiente, sendo cada vez mais relevante no nosso atendimento. Nesta semana, o Piauí completa cerca de 130 dias de suspensão dos eventos presenciais. E segundo o governo do estado, a previsão é que eles só retornem em 8 de setembro. Enquanto isso não acontece, os eventos em tela se multiplicam, seja através de lives, palestras ou workshops. Algo que não foi muito difícil para a galera da Virada Guia. A internet, em uma região onde 40% da população ainda não tem acesso à internet, mas é uma forma da gente tentar socializar o conhecimento. Então a gente está sendo muito bem acolhido pela comunidade que gosta de tecnologia. O evento é colaborativo, onde todo mundo ajuda a construir. Ele está previsto para acontecer no dia 22 de agosto, próximo mês. E olha como é que já está o quarto do Joselê, o idealizador de tudo isso. Neste ano de 2020 a gente vai fazê-la toda online. Eram 12 horas de programação transmitidas ao vivo, todas as atividades da sua casa, cada um com a sua atividade, transmitindo os jogos, transmitindo as finais dos jogos, transmitindo as bandas. Então é um evento colaborativo, onde todos podem escrever suas atividades e o que querem fazer. Então a gente está transportando tudo o que a gente fazia do offline para o online, agora cada um na sua casa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.